Vai dar muito certo mesmo. É, a calma é o seguinte, cai no teto. O meu pai que tava muito puto. Caramba. Vai dar muito certo mesmo. Cai no teto, no teto, é isso? Cai no teto, que daí você atira nos caras que estão na borda. E se você for um cara que cai na borda, só fica voando e voa pro teto. É isso. Entendi, tudo que você quis dizer, viu? Essa é a tática da ele, entendeu tudo? Se você cair na borda, pega a arminha, voa pro teto. Quem domina a casa, domina a ilha. Meu Deus, tem muita gente. É, pô. Tá, vou pra borda, vou pra borda, vou pra borda. Eu tô na borda, eu caí errado. Pegou a arma, fica no teto, né, pô. Tô todo lagado. Teto, matando os caras. Quem pegou a arma? Ai, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Não é moral, velho. Mata a Drizzy, mata a Drizzy. Rila, 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 rila. Cheguei, cheguei, cheguei. Cadê o ferro? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tá caindo, tô aqui, tá caindo. Tô sem arma. Agora é só matar os caras que tão aí no chão, mano. Tão na ilha. Olha, eles tão embaixo, eles tão embaixo, eles tão embaixo, hein. Tão na casa, será, pai? Não, 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 não. Embaixo que eu digo, eles já desceram pra aquela parte de baixo da ilha, sabe? No rio ou não? No rio da ilha. Na... Envia, envia, envia. Ó, que veio aqui, veio aqui em cima. Vai vazar, ele vai vazar. Vai não, vai não, vai não. Ele tá bem aqui no meio, ó. Finalizado, vai, vai, vai. Nossa, boa, boa. Tem arma aqui, ó. Tem arma, tem arma, tem arma. Tem sub e... Tem aqui, ó, tem aqui, ó. Pega o escudão, escudão. Vou dar uma nadada aqui ao redor, pra ver. Na... Também, também. Agora como a gente dominou aqui, eles vão tudo pra... Ah, tô morto. Nem ferrando. Ajuda, ajuda, ajuda. Segura, foi, que tá chegando, chegando, chegando. Mata aí, gente. Chupa, seu filho da puta. Caralho, eu tô agressivo. Funk tá futado. Aqui, Funk. Melhor lugar. Aqui, ô, putão. Eita. Nossa, quase que o Funk tomou isso aí na empada, mano. Ele aqui, ele aqui. O filho passou em cima da minha cabeça, velho. Peguei, peguei. Mais um. Dá pra ir, galera. Dá pra descer, já. Dá, pai. Ainda não, ainda não. Ainda não? Não, por que ainda não? Nossa. Eu tô não tô pronto. O que, pai? Que isso? Atiraram no cubo, atiraram no cubo. Os caras tão atirando ali do L no cubo. Ali do L, ali do L, ali do L, atiraram no cubo. Filho da mãe. Tirei 70 dele, pai. Tava paradinho, tava sem sniper. Ele vai pegar a fenda. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Vocês conseguem ir lá? Pegou a fenda, pegou a fenda. Eu quero pegar o... Ele vai cair aqui de novo, tá caindo aqui de novo, ó. Tomou 30, 30, 30. Aí, vou roubar a minha kill. Não, pegou o outro. Na minha frente que tem outro, pai. Tá tirando em mim, tá tirando em mim. Peraí, desce, peraí. Patife, aqui no meu L tem um cara que tá na vida já. Tá, tô aqui. Como que não morre? Vem, Fux, tá sozinha. Sumiu. Perdi a vista, perdi a vista do cara que tá na... Ó, que... Morreu, morreu, morreu. Ó, lá no fundo, ó, no fundo. Matei. Eu vou ir nele, foda-se. Matei os dois, vambora. Boa, time. É isso aí. Together, porra. Morreu, morreu. Ah, matou o cara. Tá. Como é que tu matou ele? Ele tava escondido. Ele deu... Ele deixou uma brechinha pro lado aí. Ah, tá. Voltei aqui pegar o azulzinho agora. Embaixo da ilha. Tem alguém vindo de emeré, é vocês? Fui eu, fui eu. Não. Aquele outro cara fugiu, né? O primeiro. Fugiu com nada de medo. Ah, não atropela. Pensei que era PUBG que ia atropelar. Deus o livre, né, mano? É, socorro. Vem o banheiro. Esse lugar aqui não foi luteado ainda, mano. A gente corre, luteia e... E vai pra ilha. A gente morre, ele sai e vai pro logo. Ó, tem uma escar dentro dessa casinha aí, ó. Cadê o Drillis? Ah, o Drillis tá lá. Tô com... Tô com... Tô com o Batif, fiquei. Eu tô tendo que lutear que não tem um porra nenhuma. Me too. Vou pegar esse kit full aí. O Batif também precisa. Ah, pode pegar. Pode pegar. Você vai rodar? Roda aí, roda aí. Na real, foi luteado, sim. Eita, mano. Quando a gente tá com a sombra, esse negócio arremessa a gente muito longe, velho. Se você dá ou apertar o tiro, sim. Já era, Drillis. Não tem nada aqui. Onde tem uma escarpa aí? O Batif pegou. Dentro da casinha ali. Não, não. Dentro da casinha aqui. Marca aí pra mim no mapa. Aqui, ó. Deixei uma escarra dentro, ó. Dessa casinha. Dentro das casinhas, embaixo. No andar de baixo. Isso aí. Tem uma formada aqui também, ó. Funk roxa. Cheguei, galera. Cheguei, 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 cheguei. Pra nós ficar juntinha. Vou chegar. Vou chegar em vocês, velho. Nossa, mano. Voando de fantasma, velho. Que loucura. Já é que tu viu, Drillis? Na casa aí? Embaixo. Tô precisava de uma pump. Ninguém viu pump não, né? Será que não, mano? Tô com uma tática sem cor ainda. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, deve ter. Cara, o que é essa mini-ilha aqui? Que bizarro, mano. Boa, 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 azulzão. Eita, nice. Beleza. Se eu te deixei aqui, se fosse eu me deixei o azulzão. Nada mais justo. Nada mais justo? Nossa, o meu time me roubou na cara. Cheguei voando. Caraca, hein? Gente, tem um kit full aqui e uma forma mais roxa. Aqui é só os nojentos, mano. Ouviram? Tem um kit full aqui e uma forma mais roxa. Tô levando, tô levando, tô levando. Dele a cidade. Dele a cidade. Dele a cidade. Galera, vem cá. Que mentira, velho. Chegando. Chegando. Tem, tem trap aqui, tem trap aqui. Cuidado. Tinha mais, tinha mais aí no Norte. Eu sou amateur do Norte. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tô em cima, mano. Desceu, um desceu. Me dibrozaço aqui. Boa. Granadeira, pega aí alguém. Eu preciso de bala de 12. Alguém tem bala de 12? Eu tenho, pai. Obrigado aí. Eu tenho também. Alguém tem munição de bazooka? Não. Munição de bazooka? Deixa eu ver aqui. Olha os barulhos aí. Não, não tem. É, cuidado do portal, galera. Tem ainda. É um monte. Tem um baú aqui. Aqui não foi luteado ainda. Eu posso me matar. Isso foi, mas... Coitado do Mitchell, o Mitchell já usa a caveira. Se eles liberarem a caveira, o Mitchell vai ficar muito caro. Ele só usa a caveira. Bom liberar, mano. Não usa nenhuma outra skin. Achei bala de rocket aqui. Opa! E aí, velho? Duas vezes. Duas vezes, velho. Corre amarelinho. É o Drizzy. Drizzy vai morrer por causa do guys. Vou, vou morrer. Vai ser comido pelo guys, Drizzy. Cuidado. Um mãozinho. Obrigado? Olha o guys. Então, é esse mesmo. Achei tiro de bazuca aqui também, Franklin. Vocês são meus heróis. Bastante. Deu um 40 bala de batalha. Bom, meus queridões. Partiu? Queridão? Queridões. Meus princesos. Complete peças. Opa, Patife. Olha o que tu achou aqui, rapaz. Olha o que o Patife achou, manos. Ah, eu ia fingir que não tinha visto, Franklin. Você não... O que ele achou? A moita? A moitife? Achou a moitife. Opa, achei cara, achei cara, achei cara, achei cara. Ah, mano. Vem aquela bala, Patife. Não é, 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 é. Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quem é isso aí, sniper pra quem sabe? Ahn? Ahn? Dropei, dropei, Frank. Deixa eu só ver esse bala aqui. Quer deixar bala pra mim? Se você quiser deixar bala pra mim, sniper. Mas eu tô errando tudo, vou deixar pra quem? Nossa, mano. Nossa, caraca, que desnecessário. Alguém tem azulzinho? Alguém tem azulzinho? Olha, eles não me viram, eles não me viram. Shhh, 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 shhh. Ah, 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 ah. Tem bala de sniper, Drizzy? Não tem, meu, você nem vai. Ó, ó, ele tá construindo a rampa, ele não me viram, não me viram. Ih, respeita muita. Boa, tá, cachorro? Porra, boa, olha lá, moleque. Ele não me viram. Respeita muita, caralho. É um só, é um só, rapaz, é um time louco, é, mano. Tiu, tiu. O caço, velho, o caço, mano. Ai. It's a me. Então, só o cara que eu deitei e subiu, mano. Acho que estão levantando ele aqui já, viu. Agiliza, caí, caí. Ó, as trap. Ué, ele sumiu, velho. Que isso? Como sumiu, velho? Sumiu, mano. É uma dádiva dos ninjas. Ele não caiu finalizado, não. Ele desapareceu mesmo. Bala de sniper, meus crits, tem? Deixa eu ver. Eu tenho, eu tenho aqui, ó. Tem uma. Pega aqui, Funkchow. Achou. Os ultopipes tem? Tem uma Scarhush aqui. Bala de granadeira, tem a porta. Vambora, preciso de bala de... Eu quero! Eu quero! Se tiver sobrando, estou com 74. Vambora, o gays está na bunda. Ó, o gays. Sinto uma emoção profunda. Ó, estão falando que foi cagado que o Patif foi. Eu só tenho que desmentir isso aí. Isso aí é mentira, o Patif é pura habilidade. Oxe, que cagado do que? O que ele está fazendo, mano? Do tiro que você deu do cara. Por favor, pai. Controla essa inveja aí, mano. Coitado do Drizzy. Vai morrer. Que vai morrer, mano? Tá maluco? Ó, foi bonito, mano. Ah, estragou. Não, ele ia ir pra cá, ó. Continuar descendo, ele ia subir. É, espertão. Quem é que atirou, quem é que atirou, quem é que atirou? Foi da direita. Não foi dessa casa aqui? Sei lá, foi da direita. Foi um cara aí que atirou, mano. Caralho, pai é mó gordo, mano. Tá comendo até aqui no joguinho. Quem será que... Tô comendo uma maçãzinha lá, tipo... Parou tudo pra comer uma maçã lova. Nossa, essa partida tá muito emocionante, cara. Meu Deus. Meu Deus. Beleza, o cara que montou a escada em cima de mim destruiu as bolas que eu ia pegar, mano. Tô acredito, não acredito. Eu acho que o tiro de sniper foi de algum lugar. Fui eu, pô. Eu que tava derrubando você, pô. Eu acho que o tiro de sniper foi de algum lugar. Aí, ó. Alguém tem bala média sobrando? Só tem umas 70. Não, beleza. Bala média é de sub-mantiningang ou tô viajando? É de AR, de AR. Ah, de AR não tem. Vem cá, papi. Vem cá, papi. Ah, Drezze. Isso, olha o Drezze tá... O Drion, alguém tem bala sobrando? Eu tô com 277 agora. Ó os caras ali, ó. Ó os caras ali, 15 ali, ó. Fica ligado, fica ligado. Não tô vendo, pai. Onde eles tão? Bem embaixo no buraco ali, ó. Hum, tá no buraco, pai? É, no buraco do Drion. Você vai acabar de entrar no buraco aí? O buraco aqui, ó. Nem tem ninguém. Tô vendo o terminal aqui. O pai só viu a construção e tá com 15. É, cara, mas é um chute no... Caraca, moleque. Eu sou uma moita fantasmagórica agora. Que cena maravilhosa. Opa, opa. É mesmo. É aqui mesmo, pô. Aí, ó. Aí o chute. Pega esse chute. Tão aqui dentro. Tão aqui. Tão aqui no L. Aqui, ó. Tão aqui mesmo. Corre, corre, vermelhinho. Corre, funk. Tô indo, tô indo. Coloca o tomou que tô aqui. Ah, mano, os caras tão trocando aqui. Vamos, vamos, que a gente tem que pegar o high ground pra o cara aqui acabar. Calma, pai. Calma, pai. Tão indo. Calma, respira. Dá uma mãozinha pra mim aqui. Vai, conta até três. Emocionado. Dei um tiro, acertei. Dei um tiro, acertei. Dei um tiro. Dei um tiro. Dei um tiro. Batei. Não acabou, hein? Não acabou. Acho que era só um maluco aqui. Onde eles estão? Na cratera? Não, é. Aqui na cratera. Quanta coisa. Muita coisa, mano. Muita coisa. Quanta coisa. Tem um jump aqui, mano. Tem um shieldão. Nossa, tem tanta coisa aqui, mano. Alguém pega esse shieldão aqui. Vou tomar já. Caraca, mas sobrou só esse maluco mesmo que eu matei. Morreram 17 squads aqui, pelo jeito. Porra. Jorge morreu não. Não tem muito item. Caramba, pai cheio. Parece um aspirador, mano. Tá me chamando de gado, mano? É isso? É um código padrugado, é isso? Tô te chamando de Drizzy. Drizzy. Ah, eu ia ter. Sugalute. Então é mesmo, então. Ó, vamos bazar daqui, mano. Vamos bazar aqui nesse... Que é essa? Ah, é a infrared, tá. Vamos dar o fora daqui, meu irmão. Alguém tem bala de bazuca? Muita voadora. O que você quer, rapapinto? Bala de bazuca? É, sobrando. O funk tá... Tem bastante funk? Eu tô com 12, mas eu tô de granadeira. Ah, então beleza. Eu vou pegar. Beleza, Patife. Isso aí, Patife. Parabéns. O que você precisa? O que você quer? Granadeira? Toma aí, ó. Um beijo. Tem um cara na cratera lá. Foi mais forte que eu, mano. Pai todo grosso, né, mano? Todo zeludinho. O pai não tomou remédio de não. Todo malucão, mano. Ó, tem cara lá no ó, dando o rio. O Dries escutou isso uma vez na vida, mano. Agora... Opa! Opa! Ó lá, 105! Meu, que balinha, velho! Nossa, 105! Que balinha, mano! Derrubou ou não derrubou? Cadê o jump? Não, eu dei 105 de dano, mas ele tava de shield. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, os malucos, ó lá, os malucos, ó lá. Cadê? Onde é que eles dão? Onde é que eles dão? Ele tava aqui, ó, na minha frente, chegando em mim aqui. Eita, alguém deu mais empada da esquerda aí. Ah, mano, essa muitas vezes não serve pra nada, né, velho? Suja isso daqui. Atalho de shippa, tiffa. Need backup, need backup, need backup. Na verdade, não serve pra nada. Na verdade, a verdade é que não serve pra nada. Nossa, salvei aqui, filho, na sorte. Ah, mano. Ah, era aqui nas costas, gente, nas costas, gente. Vocês deixaram o cara aqui. Derrubou, derrubou, derrubou. Help! Deixa eu só salvar esse motel, ele não dá calma. Se matou. Boa, boa. Bom que tem que tomar cuidado com os outros agora, mano. Os outros são vindo lá do lago, um tá comendo 120, o outro menos 120. Alguém tem cura aí? Cura, curinha? Curinha só. É, tem tudo aqui, tem tudo aqui comigo. Tem uma vantagem de azulzinho, mano. Boa, eu vou rodar as vantagem e pegar o seu azulzinho, pai. É nós e os últimos lá, vem comigo, vem comigo, tem uma vantagem de azulzinho aqui. Eu sou um cara prevenido, entendeu? Ô, Drizzy, quer usar o jump? Ô, pai, manda aí que eles usam só. O pai, tu tá mais perto aqui, ó, o jump, ó. Opa, 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 opa. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Mano, tem três. Não é aquela canção de metal. Tem três lá dentro. Cuidado, cuidado. Não rusha sozinho, não. Ó, acertei 105 no... Tô com o funk, tô com o funk, vem com o funk, vem com o funk, vem com o... Ah, tá na mel, dá um lado. Esses dois, os dois. Vou explodir tudo aqui, bobo. Os dois aí, tá na mel. Mano, quebra tudo aí, quebra tudo. Um deles tá no chão. Todos estão mal. O outro tá bem miado. Em cima de nós aqui, Drizzy, ele tá. Acabou a munição. Tá aqui comendo, tá aqui comendo. Matei, matei. Já tem os caras mirando em vocês. Ó, o outro time tá no helio. O outro time tá no helio. Já tem 22, 22, 22. Tem jump não? Não. Não, tem um cheirinho. Tá no helio, os caras? Tem um jump aqui. Tem um jump aqui. Vou granadar, vou granadar. Vou granadar, vou granadar. Tá direito, Magidinho. Tá direito, Magidinho. Safe, 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 safe. Ó, um deles caiu, um deles caiu na minha granadeira. Caiu o ruxa, roubei o ruxa. Ó, vai tiro. Tá na vida Morreu GG, guys Pouca kill Nossa, eu não faço ideia como eu saio com 6 kills Só roubando